Salve, salve, internauta da E-Top News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, infelizmente, essa notícia é muito triste. Faleceu José Inácio Pizani, ex-presidente da Alberti. Empresário, 75 aninhos, estava internado há um mês após sofrer mal súbito. O velório foi confirmado na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Pois é, minha gente amiga, estou noticiando o falecimento do empresário José Inácio Pizani, que morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 4, aos 75 anos, em Ribeirão Preto. Ex-presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Pizani estava internado há um mês devido a um mal súbito. Diretor-presidente do Sistema Clube de Comunicação, afiliada da Rede Bandeirantes no interior de São Paulo. O empresário deixa esposa, três filhinhos e cinco netinhos. O velório acontece até às 14 horas na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, antes da cremação do corpo, abre aspas, com tristeza recebi a notícia nessa madrugada da morte do estimado amigo José Pizani, empreendedor e defensor da macro-região de Ribeirão Preto. Deixa um legado de protagonismo e conquistas na área da comunicação, fecha aspas, lamentou o prefeito Duarte Nogueira, do PSDB, nas redes sociais. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Senhor, hoje é doido, agora, Senhor, vem aqui, agora, Senhor, hoje eu não posso ir.